Nada é mais importante do que o som da sua voz no meu ouvido No meio da madrugada, silenciosa desse bairro, calado, modesto, frio Nada é mais vital e moral, apaixonadamente cego Do que ser o gemido grave e sincero Quando te beijo sexo e vivo no seu umbigo Não há caminho certo, não há futuro nem destino Só a gente gastando tempo e o lençol de linho No limo da memória, no máximo dos poros Na métrica das pausas, no átimo do gozo Na música dos corpos, no quântico das horas Na contemplação total dos corpos Você sobre mim e eu além de mim Em você Em você Em você Em você Em você Em você Não há caminho certo, não há futuro nem destino Só a gente Em você 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 Obrigado.